Olha aí galera, o kit da Worker de ferramentas profissionais de Cromo Vanadium 110 peças, legal né? Tem as ferramentas manuais aqui, chaves, os bits, tem chave allen aqui dentro Todos os jogos, de 8 a 19, tem o jogo de chave aqui, a catraca, alicates, cabo de força Esse é top, extensor, flexível, top demais isso aqui, olha que legal Aqui atrás tem toda a descrição dele, chaves de fenda, catraca irreversível, bits e pontas Muito legal, bem completo isso aqui e profissional, bate de frente com as melhores marcas aí do mercado Show de bola, muito legal isso aqui Isso aqui é um diferencial aí do mercado pelo valor, né? Tem uma qualidade boa com valor acessível Todos podem ter um desse aqui em casa Deixa eu só passar aqui, o pessoal consegue ver direitinho, ó Tá vendo aí galera? Valeu!